E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade à nossa série de gameplay Desafio da Viúva Negra. Mas antes, não esquece de deixar o like logo agora no começo, comentar bastante aí o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, o lixo completo aqui no izinho. E me segue lá no insta, arroba play, Luke, pra ficar por dentro de tudo, tudo quanto é vídeo, sempre é vídeo lá e às vezes apenas lá, beleza? Bom, galera, estamos aqui com o Dona Esther dormindo, já vou acordá-la e tá tendo aqui nessa casa uma infestação de fantasmas. Se liga, temos um aqui, que é o Thorne, nosso último, penúltimo marido, né, que agora a gente já tá casado de novo. Então esse é o penúltimo marido, o último a ser morto, né, no caso. Aqui tem mais três, senhor, o Jonathan, o Robert e o Jax, caraca. E aqui embaixo temos nosso querido Bjor, com o Zezinho dentro, coitado, que morreu pela cama sozinha. A gente queria batalha de um jeito e acabou morrendo de outro sem querer. Bom, eu acho que são só esses. Se não for só esses, se tiver mais, provavelmente eles estão aí invadindo as coisas, né? Isso quer dizer que temos pia quebrada aqui, chuveiro quebrado aqui, por aqui tá tudo bem, por aqui tá tudo bem. Vamos ver o andar de cima. Porque se tão reunido, ixi, tá acontecendo aqui, ó, iiii, ó, tô escutando. Iiii, ó, aqui, ó, vai que quebrou a banheira, chuveiro aqui já quebrado. Gente, quem é filha da mãe, o Jonathan? O Jonathan tem uma raivinha da gente, então ele vai tá invadindo tudo mesmo, né? E é isso, é isso, eles tão aqui fazendo acontecer, porque, né, olha aqui, ó, aqui, é. É o karma, gente, é o karma. Os fantasmas tão aí pra encher o saco da nossa querida Esther. Bom, do Anister veio produzir aqui uma escultura de coelho, eu não sei porquê. Eu não sei se são no Majora, não sei se são assim também, eles são viciados nessa máquina. Eles não param um segundo, eles vêm todas, se você não colocou pra eles fazerem nada, eles vêm aqui automático. Esse vício é da Esther e do Dirk também. Ai, meu Deus, a criança tá apertada pra fazer xixi. Essa casa aqui deve ter 500 banheiros e ela tá apertada pra fazer xixi. Ou seja, quebraram todas as privadas. Não, criança, aqui, ó, essa aqui não, usa essa aqui, parece ser burra. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Um dos fantasmas pediu pra entrar no grupo, né? Então já que eles estão aqui, vocês que quebram, vocês que arrumam, eu vou colocar esses fantasmas pra trabalhar. Vou colocar sim! Vou fazer o Dirk aqui ter uma amizadezinha, a minha apresentação amigável. Vou conversar com esses fantasmas aqui. E vou adicionar todos, não só o Jackson. Quero todo mundo aqui. Caraca, galera, até com o fantasma, ele continua sendo famoso, né? Ele é um fantasma, mas ele continua sendo um fantasma famoso. Se a gente tiver uma foto dele fantasma, será que essa foto vale mais? Vou colocar aqui, ó, pra pedir uma selfie com ele. Ele vai ser chato pra tirar, mas vai que... O que que ele veio fazer aqui? Abriu aqui, fechou, achei que ele... Ih, desapareceu! Desapareceu! Vou tentar recrutar o povo, né? Vou tentar recrutar o povo. O povo, né? Os fantasmas. E aí depois a gente vai dar continuidade no nosso plano, galera. Pra tentar matar o nosso querido ali. E, gente, um dos planos era casar com o Papai Noel. Mas vocês já me falaram que é impossível matar o Papai Noel a não ser com o mod. Eu não acho legal a gente usar mod pra tentar matar eles. Eu gosto de matar só naturalmente, vamos dizer assim, né? Com mortes do próprio jogo. Então não vai rolar da gente se casar com eles, não. Por mais que ele tenha dinheiro, não vai rolar. Bom, eu tô tentando aqui uma amizade, né? Tô tentando pra ver se aparece aqui, mas... Não sei. Não sei. No caso, o Jackson, ele pediu pra entrar no grupo, né? Não sei se outro fantasma vai pedir. Nem se tem como adicionar, pra ser bem sincero. Não sei nem se tem como. Pra saber, eu vou tirar foto do fantasma. Vou tirar foto do fantasma. Que aí a amizade, ela dá um salto. E talvez a gente consiga chamar ele pro grupo. Aqui o fantasma, tá meio medonho esse fantasma. Ah, a gente pode pedir pra ele fazer a pose ainda? Aqui, ó, pensando na morte da bezerra. Bora tirar as fotos aqui. E aí a gente vê se a amizade dá aquela subida boa, né? Sempre sobe, ó, mais, mais ali. Deixa eu ver aqui se subiu a amizade com ele. E aí? Sube, ó, o tanto que sobe. Vamos ver então se já dá pra chamar ele pra entrar no grupo. Hum, gente, ó, ele é nosso conhecido, mas ele não entra aqui. Família, grupo, não. Amigos, ele não entra aqui. Tá, tudo, tudo também não aparece nenhum fantasma. A Esther queria brincar, galera, aqui no negócio, porque ela precisa tomar banho. Aí ela veio automático aqui. Não, 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 não. Quer pular ali, filha? Você pode dar o mesmo fim que aconteceu com a Octavia, pode acontecer com você. Pera aí que a gente já vai consertar. Você ainda tem que terminar o livro. Gente, ela tá demorando dois anos pra escrever esse livro. Vai terminar de escrever esse livro, filha? Vai, 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 vai. Eu vou tirar foto dele de novo, né? Pra ver se eu consigo aumentar essa amizade. O véio tá como? Tá aqui, tá comendo, o que ele vai fazer? Vai limpar, tá limpando as coisas, é isso, véio. Limpa as coisas pelo menos. Seus últimos dias na Terra vai ser limpando, tá? Ah, que horror. E aí, subiu a amizade? Subiu? Eu quero ver se subiu essa amizade, se tá uma amizade sincera e verdadeira. Ó aqui. Não, tá muito, gente. Agora, se não entrar, é porque não tem como a gente colocar fantasma. Se ele não aparecer, é porque não vai ter como colocar mesmo. Não entra, ó. Conhecidos não entra. Amigos. Amigos não entra, tá vendo? Então não vai ter jeito nenhum da gente post fantasma. A gente tem que esperar eles pedirem pra entrar. Ah, fazer o quê? Então eu vou iniciar aqui a reunião pra ele e Dona Janice começarem a limpar. Inclusive, eu vou até clicar aqui, galera. Pra ele reparar. Eu vou adicionar um Antônio, isso sim. Antônio, você quer... Venha ajudar. Venha ajudar a limpar, viu? Ó, eu vi que você jogou isso aqui no chão, então você já vem limpar. Ó, minha amada. Vamos focar, minha amada. Foco aqui. Foco nos negócios, minha amada. Meu Deus, galera. Conta. Caramba, 43 mil. O bug das contas saiu do meu jogo, finalmente. Nossa, eu acho que depois que veio o Jornada Pra Batu, ele voltou a funcionar. Mas 43 mil, mano. É muita coisa. Muita coisa. Mas vamos pagar. Bora pagar de uma vez também. Já pega, já paga. Ah, é desses, ó. Ganhei um dinheirinho aqui com os livros. E aí? E aí? Vocês não vão trabalhar, não? Nossa, 43 mil de conta. Uma facada no meu coração. É por isso que a gente precisa de mais grana. Porque as contas. A conta é caro. E o Jackson veio aqui, ó. Fantasma ajudar a limpar. Boa, Jackson. E Janice, o Jackson tá arrumando e você não, meu? Antônio, você tá arrumando. Você tá limpando. Você não tá fazendo nada. Você veio limpar. Limpa a poça. O Dirk veio sozinho arrumar. Isso. Vamos deixar a casa limpinha pra próxima morte. Isso aqui que é trabalho ruim em equipe. Isso que é trabalho ruim em equipe, galera. Isso aí, dona Janice. Sem eu mandar. Quarto da patroa aqui em cima eu quero o perfeito. Tá todo mundo trabalhando aqui em cima primeiro. Por quê? Porque aqui é o quarto da Esther. Então aqui em cima tem que tá maravilhoso. Gente, eu tô amando que deu certo. Tô amando que tá dando tudo certo. Todo mundo tá limpando, fazendo as coisas. Eu tô amando sem eu precisar clicar. Gente, amei esse grupo. Ainda mais agora que os fantasmas a gente colocou de novo aqui. Os negócios fantasmas tão detonando tudo. Então toda... Nossa, gente. Verdade. Agora toda noite... Toda noite não. É toda noite os fantasmas vão vir acabar com tudo. E na manhã a gente vai ter que consertar. Ai, tô até vendo. Mas isso é o carma. Gente, essa criança que só dorme. Ô, querida. Vamos acordar. Vem cá. Vamos acordar. A Esther continua escrevendo. Janice, dá uma pausa aí. Dá um banho nessa menina. Querida, você saiu do lixão. Você saiu do lixão. Nem parece que mora numa mansão. O que que tá acontecendo com ela, coitada? Gente, a Natasha, ela tem cara que vai se rebelar. Porque, sério. Se o anjo, ele foi jogadinho de lado... A Natasha, mano... Total. Total jogada de lado. Total, 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 total. Bom, vamos começar a dar início aos nossos planos, né? Pedir dicas aí de como talvez conseguir deixar ele estérico, né? De tanto rir. E falaram pra eu seguir fazendo o que eu já tava fazendo. E também pra vir aqui, ó, no microfone e colocar pra ele contar piada. Então já vou colocar ele pra contar piada, tá? Então ele vai contar piada aqui. E tem no espelho também pra contar piada. Não tem em algum lugar ou não? Não, no espelho não tem não. No espelho não tem não. Ai, que milagre. Você até terminou aqui? Terminou? Que bom. Já posta aqui o livro pra gente ganhar mais dinheirinhos. Porque agora que tá começando a dar um lucrinho, né? Os livros tá valendo aí mais ou menos 200, 300. Bora vender aqui pra editora. E é capaz de a gente ficar famoso ainda por tá vendendo. Ih, mas a qualidade tá ruim desse livro, ó. Qualidade ruim. Pelinha Bilistraniador tá com a qualidade ruim. Ih, Esther. Você tinha que ter feito esse livro, né, radiante. Porque foi o marido que deu mais grana. Bom, pelo que parece, tá tudo arrumado. Eu vou encerrar aqui a reunião, tá? Aí eles vão limpando, assim, conforme eles vão vender, eles vão limpando. Sem problemas. Colocar a Janice pra servir aqui o almoço. O que? Um... Um bô? Um bô? Não sei o que que é isso, não. Muito caro também. Uma sopa de abóbora. Só uma sopinha de abóbora. Eita, ela tá com raiva aqui. A raiva fantasmagórica de estar perto de um espírito furioso. Ficar perto de um fantasma furioso faz o sangue de qualquer um ferver. Janice, cuidado que você não pode ter ataque do coração não, viu? Janice já é idosa. Temos que tomar esse cuidado. Olha, ele tá contando a piada e ele tá feliz. Né? Não sei se mudou alguma coisa aí. Não tô sabendo. Vou contar a piada aqui. Não vai dar certo. Tô até vendo. Tô até vendo. É que a gente quer matar ele de rir. E a gente não vai conseguir. Eu tenho certeza que a gente não vai conseguir. Gente, olha essa mesa aqui. Nojo essa mesa aqui. Eu vou ajudar eles. Vou ajudar eles aqui. E vou arrastar as coisas aqui pra ver se dá uma limpadinha. Porque olha, tá bem podre, viu? Tá bem podre. A Esther no banho já ficou brincalhona. A gente... Não sei se a gente vai ter que desistir dessa morte. Não sei. É que eu queria essa morte. Eu queria fazer morrer tanto rir. O quê? Parece que terminei por aqui. Você veio? Você veio? Não, ele não tá aqui em casa. Ele não limpou nada. Não limpou nada. Ainda cobra tudo isso. Gente, ele nem aqui em casa tá. Ele nem em casa... O que que é isso? Tiração. Nossa. Ai, gente. Esses desempregados desses é péssimo. Tá dando um bug da mesa de baixo, galera. Com a mesa de cima. Eles não tão conseguindo limpar. Vou ter que tirar a mesa aqui de baixo. Por mais que tenha ficado bem bonito. Aí, agora ela tá conseguindo pegar. Antes não dava conseguindo porque tava dando bug com a mesa de baixo. Bom, tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui na mesa? Todo mundo na mesa? Bora contar umas piadas pra esse querido? Que tá feliz, gente. Não sei. Bom, vamos tentar. Vou colocar aqui pra fazer uma imitação e tal. Todo mundo aqui contando piada pro queridão. Vamos lá. Morte natural de tanto rir. Contar a história engraçada. Vamos tentar deixar ele bem sorridente, alegre, feliz, contente. Até a Dona Esther vai vir aqui no meio. Conta aqui uma piadinha. Conta que piada sou macaco. Vou contar. E meu Deus, todo mundo comeu. Menos a menina. Menos a Natasha. Tô falando que a Natasha tá muito esquecida pro meu gosto. Tá, ele tá feliz. Nada de mais. Vou vir aqui pra TV. Bora colocar aqui a TV pra ele assistir canal de comédia. Assistir a comédia, gente. Ai, é sempre assim. Deram dica também pra brincar com a criança. Muita gente deu muita dica, né? Deu dica de brincar com a criança. Que a pessoa fica alegre. Engraçada. Que eu vou contar a história engraçada. Vamos tentando tudo. Ó, tá brincalhão pelo menos. Ele tá... Quê? Que pera? O que tá acontecendo aqui? Esther Trindade tá tentando roubar o dinheiro de Dirk. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus, Esther. Por um instante achei que era Esther morrendo de histeria. De tanto rir. Já que ela tinha feito as piadinhas, né? Mas ó, ele tá brincalhão aqui. Dirk foi dormir. Ô, meu Deus. Janice. Janice, é com você. Enquanto ele assiste, bora ser engraçada aqui. Conta piada, tudo ao mesmo tempo. Se a gente não conseguir matar ele hoje, a gente vai ter que mudar o plano, galera. A gente vai ter que mudar o plano. Aproveitar que a Janice tá furiosa. Acho que vai dar pra gente contar bastante isso. Não tão gostando da história. Não tão gostando muito da piada, mas tudo bem. Vamos tentar. Ai, gente. Ela por tá furiosa não tá rolando. Não tá rolando, Dirk. Venha. Dirk já tá até brincalhão. Vem você. Vem você. Janice, vem limpar aqui as coisas. Porque, ó, você não tá servindo pra ajudar a matar, não. Você é boa pra abrir cofre. Agora, pra matar, você não tá sendo boa, não. Eu acho que a gente vai conseguir, gente. Vou ser bem sincero. Nem Dirk é bom pra matar ninguém. Eu acho que a gente só vai conseguir matar ele se a Esther que for. Ficar contando as piadas. Tenho certeza que vai ser só desse jeito, galera. Quer apostar quanto? Vou colocar também pra ele contar a piada, né? Piada de Tok Tok. Que a pessoa dá risada, né? Das próprias piadas, né? Então, piada sobre macacos. Né? Vamos fazer as piadinhas aqui com ele também. Gente, tá mais difícil do que ontem. Tá mais difícil do que ontem. Ele continua brincalhão, tá assistindo. E nada. Vou colocar ele pra tomar um banho de banheira, talvez. A piada lá que a gente colocou pra contar no microfone não deu certo. Né? Não sei, gente. Ó, já tá vindo aqui porque ele tá brincalhão. Conversa engraçada. Está com sorte. Brincalhão. Show hilário. Brincalhão. Bom, brincar na banheira a gente sabe que também deixa engraçado, né? No espelho tem alguma ação? Não. Tentar fazer careta. Fazer careta. Bora fazer careta. Hum... Objetos com áurea emocional. Ele tá muito brincalhão. Vou comprar. Se eu não me engano, tem alguns abajur... Abajures? Abajurs? Eu não faço ideia. Com áurea emocional. Talvez... Aqui, aqui, ó. Talvez tem algum engraçado. Será que são essas? Não, não, gente. Acho que nada a ver. Nada a ver. Incenso. Tem um incenso que deixa engraçado as coisas? Ó, tem esse aqui. Deixa eu colocar aqui. Uma coisa que sempre deixa eles... Engraçadinho. Piada e tal. É isso aqui. O negócio que é esse aqui. O soprar bolha. Sopra bolha. Cadê o soprar bolha? Aqui. Bora botar o soprar bolha aqui. Maravilha. Apesar que toda vez que sopra a bolha de primeira, ele passa um pouco mal, né? Bom, não sei. Vamos ver. Bom, pelo menos ele tá muito brincalhão. Tá muito brincalhão aqui. Hora de banheira. Hora feliz. Tá aqui. Enfim, ó. Ele tá todo rosa. Todo rosa. Muito brincalhão. Vamos ver. Ah, tem um incenso aqui também que eu esqueci. Acender. Inspirador. Romântico. Reconfortante. Pacífico. Evocativo. Revigorante. Não. Nenhum. Deixa a pessoa engraçada. Nada. Aí, ele saiu da banheira. Saiu da banheira. Tirou o... Muito brincalhão. Voltou. Voltou pra muito brincalhão. Voltou pra muito brincalhão. Vou colocar ele pra fazer careta de novo. Ih, desistiu. Nem veio. Ele veio aqui e saiu. Usar o soprador de banheira. Eu vi até um desejo. Coloquei ele pra fazer a careta de novo. Tá. Vamos sentar e experimentar. Kirk, vem cá e conta uma piada pra ele, pelo amor de Deus. Gente, então é aqui, ó. Tem a TV show hilário. Que cara engraçado de fazer careta. Está com sorte. Socialização. Conversa engraçada. E da banheira. Tudo brincalhão aqui. Brincalhão mais dois. Brincalhão mais um. Brincalhão. Brincalhão. Um, dois, três, quatro. Cinco buffezinhos de brincalhão. Não é possível. Fazer aqui as piadas. Mano, nossa. Vou ficar muito puto se a gente não conseguir matar ele hoje, gente. Vou ficar muito puto. Ai, que saco. Eu aqui, ó, com o roxo atrás. Parece que eu tô brincalhão também, né? Vou contar a história engraçada pra bebê. Comédia. Escrever piada. Redigir coisa não. Trolar. Não sei se trolar nos fóruns. Falaram que sim, mas também não sei. Diminuiu. Vasculhar meme. Vou vasculhar memes. Ai, gente. 11 da noite. Eu não tô conseguindo. Oh, não. Tô fazendo de tudo. De tudo. Fiz com olhos malucos. Conta piada. Piada sobre pato. Tentar. Tentar. Partimos pro vasculhar memes. E ele só tá cada vez diminuindo aqui os negócios, galera. Tá complicado. Assistir comédia. Será? Assistir comédia vai rolar? Foi pra muito brincalhão. Foi pra muito brincalhão. Ué. Ele brincalhão. Vindo aqui cantar piada. Contar piada. Será que muda alguma coisa, gente? Que tão... Não. Passar o dia da noite inteira. A madrugada inteira aqui. Ó, ele já atingiu nível 4 na habilidade de comédia. Ele não tinha nada, galera. Não tinha nada. Ó, ele não sobe aqui, ó. O contar piada ali não rola, galera. Tudo sai e o contar piada... E não sobe nada. O contar piada não dá. Vou colocar pra ele contar todas as piadas existentes pro fantasma. Vai dar? Não sei. É a minha última alternativa, galera. Última alternativa. Se a gente falhar, não deu. Não vamos conseguir matar ele de tanto da risada. Não vamos. Vamos falhar na missão, gente. Olha, o Ster já dormiu, já acordou, tem comida aqui e nada. Gente, não tá dando certo. Não tá dando certo, gente. Não tá dando certo. Bom, falhamos na missão. Vamos ter que pensar em outra morte. Porque essa de tentar matar ele de tanto rir não tá rolando. Bom, galera, é isso. O episódio de hoje foi esse. Tô puto. Falhei na missão. Mas tudo bem, porque a gente ainda vai arrumar uma outra morte pra ele, tá? É isso. Espero que tenham gostado. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.